O tema vou ficar. Sara Carreira está a ser um sucesso. A filha mais nova de Toni Carreira ainda agora iniciou o seu percurso musical, mas o feedback público não poderia estar a ser melhor. Esta quinta-feira a jovem recorreu às redes sociais para partilhar um vídeo enviado por uma fã. No registro é possível ver uma menina a dar voz ao single de Sara. A irmã de Micael e Davi aproveitou para se confessar derretida com os fãs. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho